Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. E aí, mano, como é que vocês estão? Primeiro dia da semana, né? É, segunda, segundo dia. É, semana começa domingo. É, enfim. Começamos a segunda-feira braba. Mas, pra alegrar um pouquinho, chegou coisa nova em Assassin's Creed Valhalla e é claro que eu iria estar mostrando pra vocês, galera. Mas antes, já deixa aquele like matadeiro pra auxiliar o trabalho que o Liu faz aqui já no início do vídeo mesmo, tá? Não custa nada, isso ajuda muito o meu trabalho. Quando você já começa o vídeo deixando like e já emendando aí num comentário também, nossa, velho, faz o nosso vídeo chegar lá pra cima. Então, muito obrigado você que já fez isso. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Dê uma espiada no nosso conteúdo, olha as nossas lives. E aí, cara, gostando? Participa, velho. Fica o convite também pra receber, né, conteúdos exclusivos e ter um mimo extra aqui no canal se tornando membro também. Os links todos na descrição. Galera, é o seguinte. Assassin's Creed Valhalla tem trazido alguns conteúdos adicionais na loja do jogo. E, geralmente, eu não sou de ficar indicando vocês a comprar conteúdo em loja, não. Porém, 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 tem algumas coisas que eu acho que vale muito a pena comentar, mostrar, pra deixar que você decida. Cara, olha, eu quero gastar dinheiro com isso. Vale a pena? Não vale? Bom, hoje é um desses dias, tá? Porque apareceu na loja, olha só, olha só, olha só, o pacote de armas lâmina quebrada, velho. Por ironia do destino, quando nós achamos esses arquivos, né, no jogo e trouxemos pra vocês em vídeo, mostrando todos, né, todas as armas, né, que vocês estão vendo aqui, eu brinquei falando, pô, essas armas aqui, elas são quebradas e tal, e realmente o nome delas oficial é isso, cara. Armas lâmina quebrada, olha só. Impunhe armas destinadas para uso no fim dos tempos, pois nada parece ser capaz de quebrá-las. Este pacote contém quatro armas, destruidora despedaçada, lâmina quebrada, matadora rompida, atiradora lascada. Inicialmente, né, eu achava que esse conjunto, ele viria gratuitamente no novo conteúdo que há de chegar no ano 2, gratuitamente em modo de dizer, né, porque a gente não sabe ainda se o ano 2, ele vai ser pago ou não. Então, todavia, se ele for pago, né, quem tiver a Season Pass vai receber, não sei e tal, essas armas eu achava que era algo que a gente fosse pegar no mapa. Por isso que eu falo gratuito no mapa, mas vocês entenderam, né? Baús a serem pegos lá em Muspelheim, porque parece, lembra muito e tal, mas não, pessoal, não é isso não. Elas entraram em loja, o que é ruim, né? É sempre ruim, quando a gente vê algo da hora pra caramba que a gente gostaria de pegar em game, está em loja. Mas, dessa vez, dessa vez, eu indico vocês comprarem, sério. Se você tem relics aí sobrando, se vocês tem relics sobrando, essas são armas que eu indico gastar até mais do que em traje, tá? Por quê? Porque nós já mostramos por A e mais B que elas são pra lá, pra lá de roubadas. Elas são muito boas, elas são muito OP. Nós fizemos um vídeo mostrando em detalhe cada uma dessas armas, né, o poder que elas têm, o que elas fazem. E se vocês não viram ainda, o cardzinho tá passando aqui em cima, mas vou explanar pra vocês. Por exemplo, olha só, essa belezinha aqui, ó, de nome Lâmina Quebrada, ela é uma espada curta, tá? Ela é uma espada de uma mão, né, vamos assim dizer, é One Hand Sword. E o que que ela faz, mano? Explodem fragmentos vindo do jogador, causando dano em área ao aparar. Tá ligado o parry? Quando você aperta o botão rapidinho e você, né, o personagem dá aquela parada e tal. Quando você faz isso, mano, ele explode, ele dá um boost enorme, assim, ó, um... ao redor, né, causando dano em todo mundo que estiver perto. Eu mostrei isso em vídeo, se você não viu, repito, dá uma olhada no vídeo que tá no card e vai tá na descrição também, tá? Ele tem um cooldown, se eu não me engano, é de 20 segundos, essa arma, 20 ou 10, tá? Que aí você, depois desse cooldown, você consegue fazer a mesma coisa. Não se prenda ao nome, a arma ainda é bastante letal nas mãos certas, deixe o poder dela fluir em você no combate, tá? Ok? Depois, nós temos esse baita machado pesado, de nome Destruidora Despedaçada. A arma lança fragmentos ao acertar ataques especiais, causando dano em área também. Vocês se lembram que o ataque especial, pessoal, é quando você tá com a arma na mão esquerda, e aí você pressiona, né, o L1 ou o LB e tal, e ele executa um ataque especial, gastando aí a sua estamina. No caso dessa arma, quando você faz isso, né, o personagem, ele sai rodando, feito um zanguife, né, um pião, assim, sai rodando, e todo mundo que ele vai batendo, né, vai saindo umas faíscas, umas pedras muito loucas e atingindo quem tiver perto. É pra lá de boa também. Depois, nós temos aí a matadora rompida. Velho, essa é braba. Essa é braba. Afiada e robusta, apesar da aparência, por outro lado, o poder que a sustenta não fez nada pra reduzir o peso dela. Enrompem fragmentos no chão, causando dano em área, em um finalizador leve. Galera, eu acho que eu tenho... Mano, eu acho que eu tenho print, mano. Eu acho que eu tenho print... Disso aí, cara. Eu acho que eu tenho... Ó, ó. Olha só. Saca só o que essa arma pesada faz. Essa que a gente acabou de ver agora, ó. No golpe finalizador dela, né, no último golpe dela... Quando eu falo finalizador, pessoal, é o último golpe de uma sequência de ataques, tá? Então, quando você começa a apertar o botão lá, o... Tanto o forte quanto o fraco, o inimigo vai lá e dá um, dois, três, quatro, cinco. Esse quinto golpe, esse último golpe é chamado de finalizador. Seja leve ou pesado. Quando você dá o finalizador, essa arma em específico faz isso aqui que vocês estão vendo, mano. Ó. Ela faz isso aqui, mano. É brabo pra caramba. Sai uns bagulho do chão, mano. Que é terrível. É, ó. Aquilo que eu tinha acabado de mostrar. Da arma... Dos machados. Tá ligado que ele sai rodando, feito um peão? É esse o efeito, ó. Ele sai batendo, batendo, batendo no inimigo e soltando essas pedras, esses bagulhos loucos. Aqui, quem tiver perto, causa dano pra caramba. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma demonstração aqui. Que eu lembro que eu tirei vários prints na época. Ó, de novo aqui, ó. Batendo do machado, tá ligado? Ó. Legal, né? A espada. Saca só. Essa é a espada. A espada curta. Que eu mostrei a foto dela. Mostrei, né? Ela agora há pouco. Braba pra caramba. Eu acho que... Eu acho que só, mano. Os outros eu não... Eu não fiz, não. Ó. A espada curta de novo, ó. Olha que foto massa, cara. Essa foto é braba. Essa foto é braba. E já vou mostrar pra vocês esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é violentamente brabo. Tá vendo que acertou o inimigo, né? E causou uma explosão. Pois é, mano. Isso é nativo da própria arma. Olha que louco essa foto também. Vamos lá. Vamos voltar lá. Ó. Então a gente viu, né? O que a matadora rompida faz. E aí, cara, a atiradora lascada. Que eu mostrei pra vocês agora há pouco. O que ela faz? A flecha se estilhaça no impacto. Causando dano em área. Ao redor do alvo. Ao acertar um disparo na cabeça. Então quando você atira, né? Na cabeça do personagem. Velho, ela causa uma explosão. Fazendo dano em área. Todo mundo que estiver perto toma dano. E é o que acontece naquela foto que eu mostrei. Que inclusive eu capturei num vídeo que eu já falei dele aqui. Tá na descrição. Vale a pena. Tá em dúvida se vale a pena comprar ou não esse conjunto? Velho, vai no vídeo que tá na descrição. Que já passou o card. Veja esse vídeo por inteiro, pessoal. Pra vocês terem uma noção do que essas armas são capazes. Eu não tenho dúvida. Eu vou comprar. Isso aqui é um negócio que eu quero. Eu achei muito. Tipo, muito OP. Não dá pra ficar sem. Já tô levando a minha aqui. Vamos lá. Beleza, foi. Olha lá, ó. Olha que belezinha chegando pra nós ali. Boa. E agora eu já posso ali, mano. Cadê? 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 Eu acho que tava lá em cima e eu não vi ainda. Tá aqui, ó. A espada curta Ou machadão Você Ó É esse lance aqui, ó O ataque especial Mas peraí, troca de arma Troca, isso É isso aqui, ó Se pegar, meu amigo Dá dano pra caramba Agora deixa eu mostrar pra vocês Na prática Cadê ela, cadê ela, cadê ela Essa daqui, mano Mostrar pra vocês na prática Essa brincadeira aqui, velho É aqui, beleza Troca, 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 tira isso aqui Isso, fica só com ela Olha só, o finalizador que eu falei 3, 4 Pou Maluco Vocês viram isso aí? Velho É bravo, 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 bravo Aí tem um cooldown de 10 segundos, né, se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui pra confirmar Cadê, cadê, cadê Ó, 10 segundos, 10 segundos Então 10 segundos Eu acho que já foi, né De novo, ó 1, 2, 3, 4 5 É violento, mano É violento E fica a pergunta, pessoal E aí? Você vai investir Nessas belezinhas? Ou vai esperar sair no Reda? Eu gostaria, cara Como eu gostaria De estar falando pra vocês aqui Galera, espera sair no Reda Pega no Reda que é melhor Mas o Reda Tá tão quebrado Tão destruído Tão sem sentido Que eu acho que se vocês forem ficar esperando Isso aqui aparecer no Reda, mano Vai demorar uma vida Posso estar enganado Se eles corrigirem a loja Legal Mas aparentemente Tá quebradaço E caso você esteja na saga Que nem eu Pra essas armas Não dá pra esperar o Reda não Tá bom? Bom, pessoal É isso Vou ficando por aqui Comentem comigo O que vocês vão fazer Eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!